A disciplina Empreendedorismo em Ciências da Vida, do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biologia da Unicamp, foi criada com o objetivo de estimular o empreendedorismo entre os alunos. Nessa disciplina a gente está tentando abordar um problema muito relevante para a economia nacional, que é as empresas de alto conteúdo tecnológico. São essas empresas que realmente conseguem produzir mercadorias que geram riqueza para o país. E os nossos alunos têm uma formação acadêmica muito bem embasada, mas eles precisam de oportunidades para tentar colocar em prática todo esse conhecimento que eles obtiveram na universidade. Então essa disciplina tem um conteúdo bastante aprofundado quanto à teoria de como montar novas empresas. Nós tivemos o apoio de um ex-aluno aqui da Unicamp, Fabrício Blois, da empresa Móveli, que ele doou 4 mil reais para que os alunos na primeira parte da disciplina pudessem fazer um micro negócio real mesmo. Então você vai ver que tem alunos que fizeram canecas com motivos científicos, diversas oportunidades novas que eles enxergaram e eles realmente foram até o mercado, consultaram clientes e estão fazendo novos negócios com essa primeira parte da disciplina. Na segunda parte da disciplina nós já focamos em empresas de alto conteúdo tecnológico. Então eles estão desenvolvendo planos de negócio para montar empresas em função de tecnologias ou que eles estão desenvolvendo nas suas teses de mestrado e doutorado ou tecnologias já patenteadas para a Unicamp. E agora com esse encerramento nós temos uma banca composta por investidores, pessoas que também estão incubando empresas, são gerentes de empresas de incubação e essas pessoas vão avaliar, dar um feedback para esses alunos com relação a quão bom é a proposta deles de montar novas empresas. Então nós entendemos que os alunos foram expostos ao mundo real de criação de novos negócios e estão em contato direto com os investidores. Isso é uma oportunidade única que os nossos alunos aqui da Unicamp têm. O nosso intuito com uma disciplina como essa é desenvolver a cultura empreendedora na área de biológicas. É uma área que demanda esse tipo de perfil de profissional e infelizmente hoje em dia a gente não tem esse profissional com perfil de mercado sendo formado aqui na universidade. Então os biólogos que saem daqui saem muito com uma carreira acadêmica muito sólida, muito forte. A ideia nossa é mudar um pouco a cabeça deles e colocar uma nova opção de carreira para esses biólogos, que é a construção da sua própria empresa, uma empresa de base tecnológica. Os alunos de pós-graduação da disciplina focaram em criar estratégias de negócios de base tecnológica e montaram projetos de startups. Nós somos Antiquímio, somos uma startup que prestamos serviços relacionados à oncologia clínica. Nós fazemos uma triagem para identificar qual o melhor tratamento, o tratamento mais adequado para o paciente de câncer. Nós fizemos uma parceria junto com pesquisadores do Centro de Câncer Infantil do Boldrini para desenvolver essa tecnologia e vender nossos clientes. A gente criou na disciplina a empresa Biolize, que é uma startup que a gente desenvolve tecnologia para tratamento de água. E esse tratamento de água, o nosso foco inicial é o tratamento da gordura, de caixa de gorduras. Então o nosso cliente vai ser restaurante principalmente, que tem legislações que forçam esses restaurantes a terem caixa de gordura e fazer uma limpeza programada dessas caixas de gorduras. O nosso produto, que é uma membrana acoplada com algumas enzimas específicas, vai diminuir então o custo desses restaurantes para fazer a limpeza da caixa de gordura e o tempo de duração também do nosso produto é maior do que os produtos que tem hoje em dia no mercado. E é esse o nosso foco no momento. A Ectoex é uma empresa que está desenvolvendo um produto para controle de carrapatos com agentes biológicos e a intenção é usar mais de uma cepa para o controle desses organismos. Dessa maneira a gente vai propor para o mercado um produto que não tem seus efeitos colaterais como os produtos químicos e esses organismos que a gente está trabalhando são organismos presentes no solo, presentes na natureza e são uma ferramenta muito importante para compor o manejo integrado de pragas nos sistemas produtivos, principalmente no mercado que a gente está focando, que é o mercado do leite, em que uma vaca fica 300 dias em produção e nesses 300 dias o controle do carrapato tem que estar muito bem feito. Então é para isso que a gente está trabalhando e desenvolvendo esse produto. Faço parte de uma startup fundada durante a disciplina do professor Menos no Instituto de Biologia com o intuito de usar uma linhagem de levedura que a gente desenvolveu aqui na Unicamp para produzir um produto de alto valor agregado que é o xilitol, um adoçante que é muito utilizado ao longo das nossas vidas e que não tem produção nacional, então é um campo aberto para estudos e pesquisa, além de, claro, ganhar dinheiro dentro desse mercado. Os projetos de criação de empresas foram apresentados pelos alunos para uma banca de profissionais envolvidos com empreendedorismo, onde tiveram a oportunidade de vivenciar o mundo real do início de criação de empresas. A disciplina de empreendedorismo dentro de universidades que buscam ali a fronteira do conhecimento científico é importante para mostrar aos alunos que o empreendedorismo e a criação de novos negócios é importante para a economia e para o crescimento pessoal e acadêmico. Eventos dessa magnitude são muito importantes nas universidades brasileiras. A gente é uma empresa que busca sempre a inovação. A gente consegue encontrar empresas que surgem da universidade nos Estados Unidos. No Brasil, as pessoas só começam a ter essa oportunidade após se formarem. Então, na universidade é a chance que você tem de errar, porque aqui você está para aprender. E aí você consegue se organizar, se estruturar, mostrar que você consegue um produto que vai atingir determinados mercados, você valida a sua ideia com o mercado consumidor. Isso é extremamente importante para a empresa aportar o dinheiro e investir na segunda fase desse tipo de projeto. Estamos muito contentes de poder participar e poder contribuir um pouco com a formação dos alunos da Unicamp e quem sabe de futuras empresas oriundas da Unicamp. Legenda Adriana Zanotto